Se liga naquelas bicicletas com o motor vindo de longe, ó E lá nas profundezas da caverna, a gente tá o Circolone colando com a galera onde? No Nê, Nê o que? Negocinho! Olha só, chumbaram o menino, olhou, abriu aqui Ih, credo, tem um arco aqui, parece que eu só pleito e sete Não, credo Ó, aí não, pô, pelo amor de Deus, a bicicleta chegando Na posição 4, tá o Santiago, ó, Santiago Tá lá no brejo, lá em Oramundi Opa, o Santiago tava bom, hein Olha, olha a baga do Demon Olha quanta urna, quanto pote pra trocar por bola de prástico Ah, caralho, ó, olha que delícia A bicicleta Ai, caralho, no meio do mato Ai, que isso aqui? Nossa, mas Black School vale? Claro que vale, tá valendo também Porrada pra cima do menino, tá montado um leão, vai fazer o que agora? Faz o leão pra cima dele, vai correr na areia Corre na areia, fundou pé na areia, pai do leão na areia Não consegue andar na areia Passou na bananeira, desviou do cacto Desviou da árvore de Natal Eu tô legal hoje não Que que é isso que dropou? Capacete do cara pra ser uma tenda de índio Olha, tem desca, que runa triste Uh, que coisa bonita Chama a bicicleta aí Na posição 2, treta em daracha O menino tá atrapado, não consegue subir a montanhinha E ele ali, ele capotou aqui Olha, abriu Oh, danado Danado Caralho, moleque Que coisa ali, deu um presentinho Por que que o cara tá andando com um balde? Que um balde na BP do carro, um balde Mas eu não vejo o balde, um gato de secreção Na posição 1 aqui Presta atenção agora Quem tá atrapado ali é o Castor Otizeiro Eu já vi esse Castor Otizeiro de algum rolê, de algum outro vídeo por aí O Lucão trapou o menino ali e ele tá Red School Veja só Olha, hum Olha que perigo que pode acontecer Puxa o corpo pra cá, vai ficar só O quê? O quê? Esse achou que tava no lote mesmo Passar qualquer coisa, né? Desculpa, capotar e dropar essas coisas aí Olha, 10 Kriptonita, rapaz Quanta baga Baga bonita, vermelha, com lacinho Nunca vi isso aí, ó Sumiu Cadê as coisas? Vai abrir o resto? Otizeiro do céu O que você tá fazendo na vida, rapaz? Porra 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 Chama a bicicleta aí Chama ele E é isso aí, galera Obrigado mais uma vez por ter assistido Sei que o vídeo foi um pouco rápido Porém, está corrido aqui Pra fazer um monte de coisa Vocês querem saber do que serve, né? Então exatamente por isso Fica suave que eu vou trazer um caterói de responde explicando tudo isso daí No resto, já tá ligado Deixa o seu like Compartilha Comenta Clica aí no Facebook pra curtir nossa página Clica no YouTube Pra se inscrever E você que tá no celular E qualquer outra coisa Em marque Não sabe onde clicar Apareceu um negocinho aqui em cima Clica aí, ó Boa, é nóis Um forte abraço pra quem fica E... E saímos das profundezas dos Green Hypers Para as profundezas da Banuta Tá lá Zeus, Striker Ele é rosa, cabelo verde E um tacap azul na mão É nóis A treta vai começar aqui E a gente vai ver o que vai acontecer